Agora eu vou falar com o Márcio da empresa Bogânica. Tá bonito e sobrado, hein, Márcio? Bonito e sobrado. Tem quantos metros quadrados? Tem a partir de 150 metros. Tem quantos quartos? Tem quatro dormitórios, sendo eles uma suíte com closet, ídolo e sacada. Tem sala de estar? Sala de estar, sala de jantar, cozinha americana. A escada já tá toda com granito. Tem churrasqueira também? Tem churrasqueira nos fundos, tá com porcelanato polido na escada, porcelanato na sala, granito na escada. Tem garagem pra carro também? Tem uma garagem coberta e tem mais espaço pra dois carros aqui na frente. Tem ático também de sobrado? Tem um ático com quarto, com banheiro e um espaço gigantesco pra fazer um salão de festa. Tem aquecimento a gás também, Márcio? Tem aquecimento a gás nos banheiros. E o acabamento aqui é ótimo, né? Nos quartos tem piso de laminado. Tá muito bom o acabamento. São quantos metros quadrados sobrados aqui, Márcio? Sobrado. Esse aqui é 155 metros. 155 metros. E tem três sobrados pra você, tem três empreendimentos. Tem esse aqui também, né? Esse aqui tá na fase de acabamento. E tem outro ali também, né, Márcio? O outro tá na fase... É... Na faixa de no próximo... Próximos dois meses tá terminado os outros. E vamos falar aqui do condomínio, gente. Esse condomínio tem o que pra oferecer? Tem academia aqui? Tem academia, tem salão de festas, salão de jogos. Tem duas quadras de futebol, uma de areia, uma de salão. Tem uma pista de skate. E vai ter até cinema aqui, né, Márcio? Cinemateca pras crianças. É bem bacana a infra do condomínio. E qual a localização aqui, Márcio Sobrado? É uma quadra da linha verde. É a rua Reinaldo Estoco, número 546. E o número do lote aqui é o 234, 233 e 239. Então liga agora nesse telefone, plano de atendimento. Tem promoção pra você, amigo do Megafeirão. Qual o telefone aqui, Márcio? O meu é 8436-1025 ou 9644-4641. É só ligar aqui, gente. Promoção pra você no Sobrado aqui. Três sobrados com 155 metros quadrados, gente. É um triplex com promoção pra você se ligar agora nesse telefone. Aceita carro usado no negócio também? Aceita carro, dá pra negociar. E o financiamento? Qual é o banco que faz o financiamento desse sobrado aqui? Tá liberado por qualquer banco. Aceita financiamento pela Caixa ou qualquer banco particular que a pessoa tenha conta. E até mesmo fundo de garantia, né? Fundo de garantia, aceita, comparte o pagamento, com certeza. Então ligue agora nesse telefone, plantando atendimento nesse telefone. Telefone plantão. Já marque sua visita pra hoje, sábado. Qual o telefone, Márcio? 8436-1025 ou 9644-4641. Vem pra cá, gente. Aqui é o lugar pra você comprar esse sobrado. Olha a qualidade. Olha o tamanho desse sobrado. 155 metros quadrados. Um ótimo acabamento pra isso. É uma semana. Vem pra cá.